Vamos falar de férias escolares agora? Estão chegando, né? Para algumas crianças, inclusive, já chegaram, né? E aí, com essa meninada toda em casa, a gente tem que tomar cuidado, né, gente? Por quê? Porque é menino em casa, gente. Vai aprontar, vai subir em coisa, vai escalar, vai para a cozinha. Os maiorzinhos vão para a cozinha, vão querer se arriscar. Aí tem o fogo, tem a faca. Não é perigoso? Muito, viu? Inclusive, os bombeiros já vêm com um alerta sobre isso. E quem vai lá aprender tudo para a gente agora é a Patrícia Piaça. Conta aí, Pathy. Pois é, Manu. A gente, inclusive, está no laboratório de treinamento aqui do Corpo de Bombeiros, que será inaugurado hoje para atendimento à população. Vou pedir para o Carlão até mostrar aqui para a gente. Olha só, foi montada uma espécie de sala de aula para passar todas as instruções para as pessoas. Hoje, nessa aula inaugural, inclusive, um pouquinho mais tarde, vai chegar aqui uma turma da OVG, de mulheres, de gestantes, que vão receber essas orientações. E a gente traz também para o pessoal de casa quais são essas orientações. Porque período de férias escolar, criançada em casa, e o risco não é só para as crianças, para a gente também. Estou aqui com o Coronel Marcos Vinícius, comandante do Batalhão de Salvamento e Emergência do Corpo de Bombeiros. Fala para a gente quais são esses riscos, quais cuidados são necessários, principalmente agora que a meninada vai ficar em casa. Estou vendo aqui que uma cozinha foi montada com vários equipamentos, inclusive, para essas orientações. Fala para a gente. Olá. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Bom, mediante o aumento de número de ocorrências que temos atendido com crianças, idosos, a população, de uma forma geral, que se queimam nas cozinhas das casas, a gente montou um ambiente aqui, um laboratório, para que a gente possa orientar as pessoas para elas estarem aí evitando esse tipo de acidente em casa. Então, como vocês podem ver aqui, o ambiente é como se fosse uma cozinha, onde as pessoas vão sentar e vão ter essa instrução para tentarmos ajudar elas a não sofrerem queimaduras em casa. Vejo aqui já a panela no fogo, panela de pressão, que é sempre um risco. Quais são as instruções relacionadas a esse equipamento? Olha, aqui nós vamos orientar as pessoas referente à manutenção da panela de pressão, a forma correta de utilizá-la, as panelas, a forma correta da gente deixar a panela no fogão, no fogo, para evitar acidentes, o próprio botijão de gás, a forma correta de acondicionar o botijão de gás nas residências. Uma coisa interessante que nós temos aqui também, que é o famoso coador, que as pessoas utilizam para coar um cafezinho gostoso aí em casa, mas hoje nós estamos tendo muitas pessoas sofrendo queimaduras em detrimento disso. Isso porque aqui, por exemplo, para a gente dar um exemplo, às vezes não encaixa completamente, a pessoa vai colocar o café aqui e acaba tombando. A pessoa vai colocar a água quente aqui e o coador acaba tombando ou cai a água quente nela ou ela tenta segurar e a água cai no braço. Uma dica simples, levar essa garrafa aqui para dentro da pia. É isso, né? Uma dica simples, simples, simples. Você coloca a garrafa térmica aqui dentro da pia e, por exemplo, se ela for cair, ela vai cair na pia e não vai respingar a água quente em você. A panela, eu vi ali que o cabo está voltado para fora aqui, né? Recentemente, a gente teve a informação de uma criança de pouco mais de um ano de idade que acabou morrendo. Por quê, Manu? Acabou pegando, segurando e virando aqui a panela cheia de óleo. Nunca deixar esse cabo aqui para fora, né? Nunca deixar o cabo para fora. Se for um fogão, você tiver condições de utilizar a panela deixando afastada da borda aqui, da bancada, é o ideal. A panela de pressão, respeitar também ali, né? Porque tem que despressurizar ali por conta. Não pode colocar embaixo d'água, nada disso, né? A panela de pressão, olha aqui, a manutenção com a borracha, a manutenção com a válvula, sempre estar atento nesse sentido. Nunca tentar abrir a panela de pressão pressurizada, tentar abrir ali, forçar para abrir a panela. Então, enfim, o laboratório vai possibilitar com que a gente oriente tanto as escolas, a população de uma forma geral. Agora, quando a gente fala de queimadura, a gente lembra logo de fogo, mas nem toda queimadura é provocada pelo fogo. Nem toda queimadura. Nós temos as queimaduras químicas também, as queimaduras elétricas. Uma coisa que a gente vê aqui, muito em casa, né? A cozinha tem uma tomada só, a pessoa vai e coloca um monte de fios elétricos, né? Para ligar todos os aparelhos ao mesmo tempo. Isso pode provocar não só a queimadura, mas o choque elétrico. Agora, orientar os pais também, né? Nesse período aqui, os produtos químicos, é fácil para a criança pegar, que nós temos um produto que provoca queimadura, que é muito utilizado nas casas também, medicamentos, venenos, sempre, nunca deixar o alcance de crianças pequenas. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, está dado o alerta, são dicas simples, né? Que a gente tem que ter a atenção redobrada, principalmente com as crianças, mas nós mesmos, né? Temos práticas, às vezes, ali, arriscadas, a gente tem que estar alerta. Para você ter uma ideia, por ano, são registrados um milhão de casos de queimaduras em todo o Brasil. Do ano de 2015 a 2020, foram registradas 20 mil mortes provocadas por queimaduras. Mais de mil crianças morreram em um ano por conta de acidentes domésticos. Então, são dados robustos que chamam a atenção e que a gente precisa reduzir, né? Esses números. Eu, recentemente, estive, inclusive, na ala de queimadura lá do UGOL, né? E é muito triste, a recuperação é muito complicada, tem o risco de infecção depois ali por conta dessa queimadura. Então, a gente tem que ter muita atenção e essa sala aqui vai ajudar muita gente a poder acolher essas dicas, essas orientações, E evitar esses acidentes. Eu volto com você. Obrigada, Pathy, pelas informações. Tem que tomar cuidado mesmo, né, gente? A gente nunca pode subestimar, né? Porque com criança tudo é possível.